Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Congresso enfrenta grandes desafios em 2017 com reformas estruturais, crise política e econômica. É nesse contexto que a deputada Poliana Gama, do PPS de São Paulo, chega à casa depois de três mandatos como vereadora em Taubaté, no interior paulista. Ela conta aqui no Palavra Aberta suas impressões sobre os trabalhos na Câmara e as prioridades do mandato. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta e à Câmara, né? Eu que agradeço. É importante a gente compartilhar aqui com as pessoas o quanto os funcionários têm sido bastante atenciosos com a minha pessoa, dedicados, para que a gente possa realmente cada vez mais compartilhar dos trabalhos nossos aqui no Congresso. A senhora tomou posse no final de 2016, já num período de muita disputa política interna. Quais foram as primeiras impressões aqui dentro da Câmara? Bom, eu assumi, no primeiro dia se debatia a questão das medidas anticorrupção. E, claro, o ambiente de uma Câmara Municipal, embora você tenha ali uma experiência no Legislativo, mas aqui o ambiente na Câmara Federal, ele é bem diferente. Tive que ter um grande esforço para me apropriar de boa parte ali dos pontos principais em termos de regimento, dos protocolos, para que a gente pudesse estar trabalhando em prol da população. E, nesse contexto, a gente pôde contar com a assessoria que compõe a liderança, para que algo que eu tenho primado muito ao longo da minha experiência, tanto profissional como também política, é o estudo. Todo voto, toda manifestação nossa ter sempre um fundamento que tenha por base a legislação em consonância com o que a população espera da gente. Deputada, e quais são as bandeiras que a senhora traz aqui para a Câmara? Bom, o que me movimentou a participar da política são questões relativas à área da educação. Eu sou professora e todo um trabalho de fortalecimento da docência, de valorização, foi o principal motivo para a minha participação na política. Só que, paralelo a isso, outras demandas começaram a acontecer, na área da saúde, a questão do desemprego, questões também relativas à infraestrutura das cidades. E tudo isso, embora sendo vereadora, uma cidade como a minha, Taubaté, que é referência em serviços para uma série de outros municípios, muitas demandas de outros municípios começaram a chegar. E nesse nosso diálogo com lideranças, com a população, tanto local de Taubaté, mas também cidades vizinhas, acabou que mostrando para a gente que junto com a educação nós precisávamos agregar outras frentes de trabalho. Então, hoje aqui a gente tem esse foco no atendimento direto com a população, com prefeitos, vereadores, para elencar as prioridades. E basicamente o que eu tenho encontrado nessa interlocução, nesse diálogo, é realmente, são demandas da área da saúde, da questão por oportunidades de trabalho e também por acesso aos recursos aqui no governo federal. Municipalismo, a gente pode dizer que está tendo um peso grande aí no seu mandato? Ah, sim. Eu acredito que todo o, hoje, tudo que o município tem que corresponder em termos de serviço, ele é, assim, ele é muito cobrado, né? E para isso ele precisa ser fortalecido. Então, nessa questão até mesmo da divisão aí dos tributos, é algo que a gente tem questionado e somado com outros deputados que trabalham no sentido de ter uma divisão que propicia aos municípios o seu fortalecimento. Então, no meu caso também, contribuo aí com aqueles que têm por objetivo a revisão do pacto federativo para que os municípios possam participar mais dessa divisão dos tributos. Deputada, em quais comissões a senhora pretende atuar mais, estar mais, acompanhando mais de perto? Bom, eu tive a oportunidade já no ano passado de ingressar como titular na comissão de educação. Paralelo a isso também, hoje, eu participo de uma comissão especial que tem por objetivo tornar o Fundeb permanente, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. E também fiz, tenho já uma indicação para participar da comissão da agricultura e também da parte de fiscalização e orçamento. Deputada, falando no Fundeb, qual é o prazo que a gente tem hoje de vigência e qual a proposta, como viabilizar ele se tornar permanente? Bom, o Fundeb, ele foi institucionalizado em 2007, porque quando o fundo, ele nasceu, ele nasce na década de 90, e a princípio, aliás, ele nasceu como o Fundeb, o atendimento dele se restringia ao ensino fundamental. Com o passar dos anos, observou-se a necessidade de estender isso a toda a educação básica, de você também trabalhar nas pontas, tanto da educação infantil como do ensino médio. E isso nós conseguimos avançar no ano de 2007 e a vigência é de 10 anos. Então, praticamente, a gente já caminha para essa finalização. Só que a educação e o investimento é permanente. Então, por isso, a gente defende que o fundo seja um fundo permanente. Deputada, agora mudando um pouco o recorte, a gente está no mês da mulher, mês de março, e a gente ainda tem uma representação política muito pequena das mulheres, tanto aqui na casa como nos legislativos municipais ou estaduais. O que a senhora acredita que acaba afastando tanto assim a mulher da política formal? Olha, eu acredito que é o fato realmente da sobrecarga para a mulher. Eu estar aqui hoje em Brasília faz com que eu fique também com o coração apertado porque eu tenho uma filha. Embora a Maria Júlia já caminha para o mês que vem, para os seus 17 anos, mas filha é filho. Para a gente, a gente tem aquela coisa do cuidado. Então, essa sobrecarga, a questão de você ter toda essa expectativa da sociedade, de você realmente dar conta da sua família, e quando a gente sai para o mercado de trabalho, de ter a excelência no mercado de trabalho, a gente também agrega funções. Então, a mulher vai para o mercado de trabalho, mas ela não deixa de ser a dona de casa, ela não deixa de ser a mãe. Pelo contrário, ela agrega mais a sua função profissional na sociedade. Se você somar tudo isso e ainda buscar essa participação política, nessas condições que muitas das vezes também falta um suporte até para a mulher, na questão do suporte emocional, do apoio em casa, da compreensão de que muitas das vezes o trabalho da gente, o olhar que a gente tem com relação à humanidade, é tão assim, a gente é dotado de uma sensibilidade que muitas das vezes ela não pode ser restrita só à família da gente. A gente tem que compartilhar isso com a grande família e colocar isso em prol da humanidade. Mas não é todos os grupos que percebem dessa forma. Muitas das vezes, opa, lugar de mulher não é na política para alguns. E quando, na verdade, a gente percebe ao longo da história que o ingresso da mulher no mercado de trabalho possibilitou avanços para a diminuição das desigualdades sociais, para a diminuição da pobreza, eu faço o seguinte contraponto. Imagine quando as mulheres começarem a participar mais da política em si, da gente ter mais representatividade. A gente pode ter muito ganho com isso, devido a essa sensibilidade, a essa capacidade de agregar da mulher e o seu compromisso com o cuidado, com a responsabilidade que tem pela humanidade, pela família. Deputada, agradeço a sua participação. Seja bem-vinda à Câmara e espero que retorne a Palavra Aberta. Eu agradeço. Que bom. Eu conversei com a deputada Poliana Gama, do PPS de São Paulo, sobre suas prioridades aqui na Câmara. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Esta e outras edições do programa também estão disponíveis na internet. O endereço é camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Daniela André e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto